Olha aqui pessoal, estamos aqui mais uma vez na reforma do banheiro público de Joaquim Gomes. Veja só como está ficando essa parte do banheiro masculino. E foi colocado isso aqui. Já foi concluída a parte da cerâmica. Os forros. Veja só. Aqui brevemente pessoal, vai ser inaugurado. Inaugurado com a população, né? Os feirantes que vêm de fora. Vai se sentir muito à vontade. Essa é a parte do forro aí. Essa é a parte pessoal, olha. Masculino. Pode colocar aqui as portas. Vou colocar na frente. Instalação elétrica já está sendo concluída. A hidráulica já foi concluída. Ficou muito bacana mesmo. Aqui é mais uma obra aqui, sendo realizada com recurso próprio pela Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes. Observamos aí. Observamos aí o banheiro como ficou. Aqui vai ter o chuveiro. Para a população. E brevemente aqui vai estar funcionando. Só falta colocar as portas. Só falta colocar as portas. E alguns ajustes. Observamos aí. Observamos aí. Quatro banheiros. Essa porta é larga aqui, pessoal. É o banheiro dos cadeirantes. Observamos aí que a porta é mais larga aqui. O piso já foi completamente já finalizado. E é mais aí uma obra aí sendo registrada pelo canal Imprensa do Povo. Que agora está só falta agora um desajuste, né? Colocar as portas. Aí. E é isso aí, pessoal. Acompanhe aí as obras aí sendo realizadas pela Prefeitura de Joaquim Gomes. Através aqui desse canal Imprensa do Povo. Mostrando detalhes por detalhes aí, ó. O forro é de gesso. 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 O pai é de gesso. O perro é de gesso. O perro é de gesso. O perro é de 47 Vécie. Acompanhe aí.